Fala, Guerreiros e Guerreiras! Cara, eu tenho recebido muita mensagem nos últimos dias de guerreiros aí perguntando sobre a data do concurso da SpaceX. Muitos perguntando, muitos falando que tem um boato aí que o neguinho falou, a lavadeira confirmou, como a gente fala lá na SpaceX, que o edital vai sair agora em janeiro e a prova vai ser realizada provavelmente em julho. Então, eu fui pesquisar no site da SpaceX, nos meios oficiais de comunicação da escola, não encontrei nada sobre isso, nenhum comunicado, nada sobre isso. Eu perguntei a alguns colegas meus, inclusive um deles, instrutor da SpaceX, ele me disse que não está sabendo de nada com relação a isso. Ele não trabalha diretamente com o concurso, porém ele me falou que não está sabendo nada com relação a isso aí. E aí, cara, pode ser que a prova da SpaceX mude de data? Pode ser sim, pode ser, né? Tudo pode acontecer. Porém, desde que Caxias fez o concurso da SpaceX, que a prova é realizada no último final de semana de setembro. Pode ser que aconteça, porém eu acho pouco provável que a data mude assim de uma forma tão drástica. Pode ser que mude, sei lá, uma semana, um mês, porém mudar vários meses, sair de setembro, final de setembro, para julho, eu acho pouco provável. Tá? Agora, né? Não sei se só o tempo vai dizer se o que eu estou achando aqui está certo ou está errado. Mas o fato é que, cara, parem, pelo amor de Deus, parem de ser ansiosos, de ficar aí pegando bisu, de ficar aí escutando todo mundo. Porque, cara, eu não sei de onde que vocês tiraram essa informação. Eu não sei de onde está vindo essa informação. Inclusive, se alguém realmente souber, ô, tenente, foi o capitão tal, foi o tenente tal, foi o sargento tal, foi o Joãozinho lá que falou isso. Se alguém souber a fonte oficial dessa informação, por favor, me fala. Mas eu acho que isso foi algum camarada aí que estava querendo aparecer, né? Falou alguma coisa em algum grupo de WhatsApp aí que foi mal interpretado e virou um boato. E muita gente está deixando de estudar, perdendo tempo de estudo para ficar dando ouvido para esse tipo de coisa, para esse tipo de até agora boato. Pode ser que se confirme? Pode, pode sim. Porém, eu acho pouco provável. E aí, cara, se você é um bom aluno, você está pouco se lixando para o dia da prova. Você está estudando, você não está perdendo seu tempo no WhatsApp com coisa que não tem valor. Você não está perdendo tempo no Instagram, você não está perdendo tempo no YouTube vendo fofoca. Cara, você está estudando. Se a prova, lógico, saber a data da prova é importantíssimo para você se planejar, tudo mais. Mas até o edital sair, até realmente a SPCEX falar através de um comunicado oficial, você não tem como saber. Você não tem como ficar aí achando. Cara, teve um aluno, né, que entrou agora em dezembro, no Elite 1000, que o cara cancelou o curso dele porque falou que, ah, doente, estão falando que a prova vai ser em julho e daqui para lá eu não tenho condição de me preparar. Então eu vou desistir, né, e eu vou estudar para a ESA porque é mais fácil. Cara, pelo amor de Deus, e foi até bom, né, que ele saiu, porque, pelo amor de Deus, eu não quero aluno com essa mentalidade no Elite 1000, não. Porque isso contamina os demais. A gente, no Elite 1000, né, eu, Capitão Cacau, Sargento Marcela, o Baltar, o Professor Baltar, cara, a gente procura engrandecer o mindset de vocês. A gente procura trazer conteúdos e informações relevantes que vão fazer você ficar cada vez mais maduro e experiente. E a gente não fica de achismo, ah, cara, repito, pode ser que isso realmente ocorra, mas até agora é simplesmente um boato. Pode ser que amanhã a SpaceX divulgue lá. A prova vai ser em julho e a edital vai ser publicada amanhã. Pode ser, beleza, ótimo. Porém, até o momento é só um boato. Não se preocupe, não perca tempo, não passe minutos, horas do seu dia perdendo aí, procrastinando, discutindo. E se acontecer isso? E se for assim? E se vinha física na ESA? E se cobrarem francês na SpaceX? E se papai tivesse seio, seria mamãe, como dizia um amigo meu da minha infância? Porra, porra, não adianta você ficar colocando o carro na frente dos bois, não adianta você ficar, porra, perdendo o seu tempo. E aí eu digo mais, cara, se eu fosse candidato, eu ia começar a lançar um monte de boato assim. Por quê? Porque eu ia saber que um monte de candidato bizuinho ia ficar perdendo tempo e aí eu ia estar deixando a minha concorrência pra trás. Então para com essa porra, foca nos seus estudos, foca no seu papilo, que é isso que você tem controle. Você não tem controle sobre o que vai vir, o que vai cair na prova, né? Você sabe o que está previsto no último edital. Mas você não sabe se o edital vai mudar. E aí? Né? Pode ser que mude, pode ser, mas geralmente não muda. Você não sabe a data da prova, você não sabe o horário, você não sabe se vai estar chovendo, você não sabe se vai estar com dor de barriga no dia, você não sabe de porra nenhuma, você só sabe que você tem que estudar. Então foque nisso, estude, prepare a sua carcaça e prepare a sua mente. Pare de ser um aluno ansioso, beleza? Fé na missão e até a próxima. Ó, se você não está inscrito aí no canal, cara, pelo amor de Deus, cara, você é bizonho pra caralho. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí pra que cada vez menos candidatos bizonhos existam no mundo. Fé na missão, tchau, tchau. Fé na missão, tchau.